E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de Minecraft Aventura e bora continuar então galera Seguinte, no episódio anterior eu estava construindo este lugar aqui pra deixar os animais e nesse episódio eu vou continuar, vou tentar finalizar, acho que dá pra finalizar né, de boas Seguinte, tá curtindo a série? Deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e bora lá então Eu disse que aqui no meio eu faria uma calçada né Então vamos nessa, vamos criar essa calçada aí Depois eu vou ter que atrair bastante pedregulha, vou ter que voltar lá na caverna pra pegar, pra fazer o telhado né Telhado, todo de pedra ou pedregulha, aquele que eu tiver mais Olha aí, beleza, vou começar colocando anisito polido Vou ir alternando né, vou colocar um pouco de cada Olha aí, que maravilha, quase lá E, cara, tô concentrado aqui ó Beleza, tá ótimo Temos aí então a calçada que fica no centro aí Ali onde estão os animais a gente não coloca né Porque os animais preferem ficar na grama, na terra, pastando né Na verdade eles precisam disso, principalmente as ovelhas né, porque é assim que cresce o pelo delas Uma outra coisa é o seguinte Aqui, vou colocar cerca Na verdade em todas as janelas né Opa, aqui também Show Olha aí como que fica galera, show De bola, eu vou colocar algumas tochas aqui também né, claro Pra fazer toda a iluminação Aqui também Certo, acho que assim tá, assim tá, tá bom né Uma outra coisa que é interessante fazer é o seguinte É fazer tipo um segundo andar ali Pra guardar tipo o faro de feno Alguns baús e essas coisas Acho que é interessante Vamos ver então pra gente fazer Vou ter que começar fazendo uma escada de mão Eu vou levar essa caixa em tempo Pra lá Ficar próximo aqui ó Pra facilitar Pera aí Aqui Ok Quatro Cinco Aí É claro Opa Acho que assim Tá legal já E a gente vai aumentando isso daqui galera Bacana Eu vou fazer somente aqui nas laterais E no meio eu vou deixar aberto Pelo menos uma boa parte Eu acho que Só vou aumentar Fazer só até esse primeiro Pilar ali né Cara Eu pensei que tivesse acabado já Na verdade é Já pode se desconsiderar Que já tá acabando Mas acho que vai dar Esse pouco de carvalho aqui Que eu tenho Vai dar pra fazer Essa parte aqui Beleza Bora preencher então agora aqui Rapidão Bem de boas Muito bem Olha aí como que ficou Tá ótimo É Deixa eu ver se eu tenho cerca ainda Trinta e uma Cercas Fazer aqui ó Boa Fazer aqui para o outro lado também Eu vou precisar de mais né Mais duas cercas só Acho que eu consigo fazer aqui ó Mais duas Bem de boas Deixa essa crush em tempo aqui em cima também Caso precise E vai sobrar uma cerca ainda Ok Bom Agora Traz de pedra e pedregulho Para fazer o telhado Cara gostei demais Do resultado deste Deste celeiro aí Acho que pode ser chamado Celeiro né Tipo um celeiro aí Gostei demais o resultado Ficou muito bom Olha só o espaço aqui embaixo Lá em cima Formato bem legal Bonito Fácil de fazer Cara Excelente Vamos levar a cama junto Bom Agora eu vou voltar lá Para a casa de Da casa da árvore né Lá para a base Eu não sei como é que se chama aquele lugar Eu poderia chamar Casa da árvore Ou base Na caverna Base subterrânea Quase chegando já Olha aí Esses trilhos aqui Cara Foi muito bom ter feito Realmente O cara já para Lá no destino Perfeito né cara Bom Aqui É Acho que eu precisava De ter mais espaço No inventário né Ó tem pedra Só que tem mais pedregulho Essas coisas eu posso deixar aí também né Porque eu vou precisar de espaço Para conseguir levar tudo Vou precisar de bastante espaço Vou levar os pedregulhos Vai ser de pedregulho então Porque tem mais E lá eu posso pegar Mais um pouco né Olha só Aqui tem pedra também Acho que eu consigo levar As pedras também Junto com o pedregulho Desito Fazer um Telhado misto aí Um pouco de cada Acho que é isso daí Bora voltar agora Só curtindo a viagem Show Beleza Já estamos de volta Eu vou começar usando Esses pedregulhos Que eu peguei E assim que eu precisar de mais Eu vou e pego Mais Eu vou fazer tudo Em escada Olha aí Beleza Galera Já saiu vídeos Hoje No canal Né De Da Continuada Série De Cyberpunk 2077 Entre outros jogos Tá Vai estar saindo aí No canal Todos os dias Ah Te esqueci de dizer aqui Vou fazer assim Por enquanto né Não tem muito O que dizer Ok Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazendo essa parte Essa parte aqui né Onde são as escadas E depois eu faço Eu pego o pedregulho Pra fazer aquela outra parte né Bora Lá Galera Se liga Como Você não tem noção De como ficou lá fora Ficou muito bonito Cara Menos mal que não é creeper né Beleza hein Beleza Olha aí Caraca Ficou muito massa Cara Eu vou colocar algumas tochas Em volta Pra Não ficar Spawnando mob E também pra iluminar De longe né Ficar bonito As tochas aí Aleatoriamente Só pra fazer iluminação Beleza Cara Ficou muito legal Esse celeiro aqui Gostei muito Fácil de fazer Prático Útil né Nossa cara Muito simples Muito bom Acho que não tem celeiro Mais fácil do que esse Bom Agora vamos começar A levar os animais né Vamos levar os animais Vou pegar um trigo aqui Olha aí Que maravilha Sementes eu guardo Cara Cara Eu não vou levar Poxa Eu vou abrir essa porteira aqui Vai sair muito bicho Caraca Olha isso Nossa Cara Que massa Bora lá Bora lá Bora lá Sigam-me Olha isso Aqui Vamos ver quantos cabem aqui dentro Nossa Já lotou Já lotou Deixa eu sair Aí Tem que conseguir fechar Isso aqui Vamos fechar Aí Beleza E vocês agora Ah Vocês já querem escapar? Não vão escapar Caraca Caraca É muito É muito bicho solto Cara Nossa Vai levar um tempão Um episódio de uma espada Melhor Tem muito bicho solto Aqui Cara O rei do gado Minha Crash O rei do gado Beleza 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 Olha aí Bastante Um pack e meio O resto Consegui guardar Ali de volta Cercado É Agora Tem que trazer As ovelhas Né Agora São as ovelhas Eu vou fazer diferente Não vou deixar aberto a porteira Vou tentar levar Vamos ver Aí Já saiu Uma só Uma por uma Deixa o outro sair aí Tem que fechar Tem que fechar Com licença Dá Abri Tá Bom Beleza Agora Voltem Cara Muita Muita ovelha Saiu Muita ovelha Ainda bem Que é bem De boas Olha aí Muito divertido Fazer isso Sigam-me Ovelhinhas Sigam-me Isso Aí eu sei Que não são todas Que vão conseguir Entrar ali Não tô chegando Nada Bora Bora Abra um espaço Pra que todas Entrem Calma aí Eu preciso acessar aqui Aí Aí já facilita muito A minha vida Não Aí Beleza Show Eu vou fazer isso Dá um espaço aí Ó Aí Boa Ótimo Excelente Boa É É Não é pra fazer mais Vou colocar mais um aqui Ó Bah Isso foi errado Aí Não era pra ter acontecido Enfim Consegui trazer Ovelhas e as vacas Né Isso já é Ótimo Cara E olha só Esse celeiro aí Tá muito incrível As ovelhas se perderam Aí Curti Curti demais E agora Fazer Mais plantações Mais moinho Eu vou Eu também vou Fazer Uma outra área Pros animais Tipo aquela ali Só que é mais bonita Né Com a cerca mais bonita E tudo mais Opa Eu não sei Aqui Alguma área Por aqui Né Porque essa área aqui Ficou bem grande Cara Dá pra fazer muita coisa Né E deixa nos comentários O que você achou Dessa construção Eu gostei bastante Achei que ficou Muito massa Né Uma outra coisa Que eu vou fazer É o seguinte Cara Vou fazer um pouco De alçapão De carvalho Eu quero colocar Alçapão Naquela parte Ali Ó Vamos lá Vou ter que colocar Pelo outro lado Né Pelo lado de dentro É Pera aí Vamos lá Pelo lado de dentro Vou pelo lado de fora Dos dois jeitos Acho que fica bom Deixa eu ver Olha aí Show Fazer isso lá Do outro lado também Se bem que Aberto assim Também é legal Né Mas aqui com alçapão Você tem a opção De deixar aberto Assim ó Se você deixar aberto Quer deixar aberto Deixa Quer deixar fechado Deixa Quer deixar só a metade aberto Deixa Ó Só a metade de cima Só a metade de baixo Você que decide Inclusive eu vou ver Como é que fica Vou deixar aqui também ó Só a metade de De baixo aberto Vamos ver Isso que eu peguei A cama Não tá Ficou lá Olha aí Cara Que legal Ficou muito massa Muito massa Mesmo E com isso galera Ficando por aqui Muito obrigado Que você assistiu A gente se vê Nos próximos vídeos Valeu Até lá Fiquei bem Tchau tchau É nóis A cama ficou aqui ó Tchau